Não sei se entendi o que você quer dizer. Que isso? Tá ficando doida? Ela falou assim, tá conservado. Você não sabe. Uma vez eu comprei um biscoito que parecia estar conservado, mas a dito tava mofado. Olá cheirosos, tudo bem com vocês? Espero que todos vocês sejam maravilhosos. Pois bem, enfim, no videozinho de hoje trago pra vocês aqui 5 perfuminhos que não deveriam ter saído de linha. Aliás, né, eles não deveriam nem ter cogitado a hipótese de pensar em descontinuar essas fragrâncias. Nenhum. A gente simplesmente, né, chora que hidrata e aceita que dói menos. Porque não vai mudar nada. Primeiramente, vamos começar com esse perfuminho aqui que é símbolo de perfeição. Que rende muitos elogios. Uma bomba aí de mel, amendoada. Meu Deus do céu, isso daqui é dedada e gritaria. É aquele perfume ou você ama ou você odeia. Prelude S da dona Eudora. Você gosta daquele cheirinho amendoado com mel bem quente, caloroso, sabe, balsâmico? Amor, isso daqui é o poder da ostentação. Tem um cheirinho um tanto quanto unificado. Ele contém favo de mel, cero de abelha, açúcar mascavo, leite, amêndoas, almíscara, alcaçuz. Amor, tá querendo mais o quê? Não sei se entendi o que você quer dizer. Que isso, tá ficando doida? E só por aí vocês já verem, né? Porque aquilo que é bom, eles vão lá e cagam em cima, cheirosos. O que eles puderem fazer pra poder acabar com a nossa felicidade, eles estão fazendo. Uma prova disso é dona Oboticário. Que tá sempre reformulando, descontinuando os perfumes. Aí depois de uns anos, vão lá e trazem o perfuminho, né? Que era de um cheiro e volta de outro. E infelizmente, Salud de Linha é um dos perfumes que eu mais amava e ostentava em ter. Eu chegava num lugar assim, o perfume chegava primeiro que eu. Era tanto elogio que eu recebia com essa fragrância, que... Sério, gente, não está escrito nas estrelas. Que é o Egeo Choque, da linha Egeo, né? Aquele cheirinho de sorvete napolitano. Tem muitos cheirinhos de sorvete napolitano. O meu tá bem cheinho, né? Eu tenho a dó de usar, mas quando eu uso... É pra chamar a atenção, tá? Gruda na pessoa quando ela te abraça. Deixa aquele rastro imenso, gruda no ambiente. Aí eu tava deitado uma vez ali na cama, sabe? E o cheiro ficou. Quando eu levantei, o cheiro tinha ficado nos lençóis. Eu já fui na casa de um monte de gente também. Deitei lá na cama, sentei no sofá. Comecei a conversar, tal. Já vesti roupa de outra pessoa também. A pessoa falou assim, nossa, seu cheiro ficou aqui. E eram tantas experiências que eu vivi com esse perfume. Ora, vou parar de falar dele porque... Em memória, né? Eu não consigo, olha. Já deu um gatilho. É um gatilho de emoções, né? Porque quando a gente usa um perfume, a gente se recorda de muitas coisas. Ai, aquilo ali já foi pra cama muitas vezes, tá? Um outro favoritinho, né? Meu querido Darius. Caramelo. Ai, que caramelo gostoso. Isso daqui pra mim é o auge do babado, tá? Ai, que perfeição, dona Eliana Glamour. Gente, pra que esse perfume foi descontinuado? Isso daqui, né? Diz que foi inspirado, né? Num dos perfumes que a Eliana mais gosta. Que é o Innocence Angel. E ele tem essa vibe de Innocence Angel, né? Mais assim, aguadinho. Mas mesmo assim, ele tem uma presença. Né? Ele deixa uma áurea assim esfumaçada, caramelada em minha volta. É um doce confortável. É um doce cristalizado. É um doce harmônico, sabe? Vívido. Ai, ele tem uma luminância ali, sabe? Ele tem um acorde meio assim que me faz sentir uma áurea assim açucarada nele. Ele tem pera, abacaxi, melão, damasco, caramelo, fava tonka. O próximo é uma gostosura e super divertido. Tanto de passar, ou então se você quiser também. Cupcake Me Caramelo Divertido da Láqua de Fiore. Amor, quando eu senti esse perfume pela primeira vez, deu vontade de regurgitar, sabe? Igual vaca. Porque pra mim não desceu. Na minha pele, então, ficou horrível. Depois de anos. Quando esse perfume foi descontinuado, me deu a vontade de ter. Tava lá, ele perdido. Esse daqui era o único que tava na loja, escondido atrás de um caderno. Eu entrei lá porque eu tinha visto um dia antes numa vitrine, sabe? Que tava fechado a loja, foi na noite. Semanas depois, eu pensei que não ia estar mais lá, né? Mas só que eu tinha contado sobre esse caso, que eu tinha passado lá na loja. Tava lá com desconto e tudo mais. E esse perfume tava escondido lá no caderninho atrás. E a moça vai lá e tirou esse aqui pra não poder me vender por cem reais. Eu falei assim, não dou cem reais? Não tô ficando doida esse perfume que ficou ali exposto à luz? Já fiquei jogando as lorotas nela, né? Ela falou assim, ai, tá conservado. Você não sabe? Uma vez eu comprei um biscoito que parecia estar conservado, mas dele tava mofado. Enfim, insisti, insisti, insisti pra ela baixar por cinquenta reais. Ah, não baixou. Quando tava saindo da loja, eu falei assim, tá bom, então, não quero mais. Quando tava saindo da loja, ela me chamou e me vendeu por cinquenta reais. Ai, gente, foi o dia que eu fiquei mais feliz. Eu até mostrei em algum vlog, eu acho. E esse perfume aqui, depois que eu usei amor, recebi tanta elogio, projetou, 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 projetou. Grudou o dia todo. Aquela coisa caramelada, esfumada ali em minha volta, sabe? Me senti com um perfume caro. Eu me senti um nojo, né? Saindo ali, ó, assim, ó. Pleno. Pleno e revigorado. Com um perfuminho assim, que tava pra ser descontinuado, porque eu tenho esse fetiche, né? Eu amo um perfuminho descontinuado, raridade, vintage. Eu amo, né? Deidado e gritaria pra mim na minha vida. Ele tem laranja, bergamota, caramelo, jasmim, gerânio, lírio, patchouli, sandalum. E pra finalizar, o seu luto. E pra finalizar, um dos melhores perfuminhos da dona Oboticário, que infelizmente já cantou pra subir, né? Por isso que é o sentido que ele tá aqui nesse vídeo. Que é quem? Miríade. Meu amor. Que perfume acanelado, quente, mas quente, caloroso, especiado. Ai. Não tanto quanto aromático. Tem uma vibe, assim, talcadinha e confortável. Ai, gente, isso daqui gruda, tá? Gruda, projeta gostoso. Isso daqui traz um ar, assim, sabe? De memórias, assim, que você revive. Quando eu comprei esse perfume, assim que eu comprei, eu fui direto pra minha avó. Cheguei lá, minha tia. Me dá esse perfume e falei assim, pra quê, gente? Acabei de comprar, como é que eu vou te dar? Ela falou assim, queria fazer coisas, né? Numa noite especial com o marido dela. Eu ali já fiquei, né? Espantado. Acabou minha fantasia toda com aquele perfume. Porque os detalhes que ela descreveu não tá escrito. Né? Não tá escrito, vocês não querem nem saber. Né? Ela fez um enxão de quente de 7ml, cacete em carro. Ela fez um enxão de quente de 7ml, né? Desse perfume pra poder levar pra casa e voltar com o marido dela. Ele tem pêssego, ameixa, bergamota, canela. Porque a canela é o auge, né? É o auge do babado, o espetáculo aqui desse perfume. Jasmine, liria, baunilha, sândalo. Ai, amor. Já tem outros videozinhos do Moçanela aqui no canal, falando um pouco mais sobre a fragrância. Pois bem, enfim, cheirosos. Quem gostou, né? Curte pra parte 2. Quem não gostou, só lamento. Chora que grato. Ninguém é obrigado a gostar de nada nessa vida. Um beijão. E até o próximo vídeo. Bye! Bye!